Olá, meus amores do segundo ano! Estamos aqui para a nossa aula de português. Hoje eu trouxe uma produção de texto, um texto nós vamos ler, mas é um formato diferente, mas é um formato que vocês gostam muito, né? Pelo menos a grande maioria. Nós, no decorrer desse ano, nós já lemos vários formatos de texto. Lembra da história acumulativa, fábula, poema, conversinhos e estrofe, né? Textos, então diferente. Os textos são assim, de formas diferentes. Hoje vou trazer para vocês o texto de quadrinhos exatamente. História em quadrinhos. Vocês já estão acostumados com esse tipo de texto porque vocês gostam. Bom, 99% das crianças gostam de história em quadrinhos. Hoje eu vou trazer um texto da Turma da Mônica. Então vamos lá ver o que o nosso livro está falando sobre esse tipo de assunto. Vou ler aqui, tá? Você vai ler uma história em quadrinhos em que a Mônica e Magali conversam sobre os lugares do mundo que gostariam de conhecer. Divirta-se! Lembra que nós já tivemos o primeiro texto assim, que eram dois irmãos que gostavam de viajar pelo mundo, né? Deixa eu ver que eles foram no Egito, em Londres, aonde mais? Eu acho que Paris, né? Então, hoje eu estou trazendo a Turma da Mônica. Elas vão conversar sobre esse assunto também. Então vamos ver o que elas vão conversar conosco. Olha lá. Olha o título, Turma da Mônica. A tia vai ler olhando para o tablet, mas vocês vão acompanhar no livro de vocês, hein? Isso aí, ó. Olha. Ai, Magali, meu sonho é visitar a Europa, lá do outro lado do mundo. Sério? O meu também. Eu moro, eu moro, eu morro de vontade de ir até a Itália e visitar a Torre de Pisa. Hummm! Hummm! Dizem que os turistas tiraram tantos tequinhos da Torre, que hoje ela até tomba para um dos lados. E depois eu passaria por Paris, na França, para visitar a deliciosa Torre de Eiffel. Já fico com água na boca, só de pensar em beliscar camada por camada de chocolate. E... Magali, que doideira é essa? Não é Torre de Pisa? É sim de Pisa. E não tem nenhuma Torre de Eiffel. É Torre Eiffel. Ah, essa Magali só pensa em comida, né, gente? Ah, é? Hummm... Bom, então o meu sonho é ir até a padaria do Quinzinho, mesmo que tem tudo o que eu quero. E fica logo ali na esquina. Olha, gente, essa Magali... O que que a Magali fez confusão? Então, primeiro, a Magali confundiu a Torre de Pisa, Pisa, P-I-S-A, com pizza. Pizza. Ela confundiu com isso. Aí ela achava que ia lá e comer a Torre. Só a Magali pensando em comida. E ela depois confundiu a Torre Eiffel com a Torre Eiffel, do biscoito, aquele biscoitinho de chocolate, ou recheado de morango, ou de limão. Olha só a confusão que a Magali fez. A Mônica estava falando de uma coisa, de passear, conhecer os lugares, conhecer a Itália, conhecer a França, que são países, né? E a Magali achando que as torres eram feitas, uma de pizza e a outra de biscoitinho. Nós já vimos isso na aula anterior, que nós fizemos legenda, né? Falamos sobre legenda das fotos. E tinha exatamente essas duas torres com a sua legenda. Agora, olha, gente, a confusão que a Magali fez. A Magali só pensa em comer. No final, o que ela foi mesmo? Na padaria, né? Ela foi lá na padaria do Quinzinho, buscar as coisas deliciosas que ela gosta de comer. Essa Magali é uma comédia, gente. Ela é uma comédia. Por dentro do texto. Então, agora nós vamos explorar o texto lido. Claro, a tia liou rápido. Eu até fiquei rindo, que eu achei engraçada. A Magali é muito engraçada. Mas vocês vão ler quantas vezes o necessário for, para vocês poderem entender melhor. Você conhece as duas personagens da história em quadrinho? Se vocês conhecem as duas personagens, vocês vão colocar sim? Se vocês não conhecem, vocês vão colocar não? No caso, se vocês conhecem as personagens, aí vocês vão dizer algumas características dela. Por exemplo, a Mônica. Características da Mônica. Como que a Mônica é, né? Aí vocês vão falar um pouco sobre a Mônica. E a Magali? Magali, vamos falar um pouco sobre a Magali. Colocar as características. Pode ser característica física. Dizer que a Magali é uma criança e tal. Tem o cabelo assim e tal, 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 tal. Também pode dizer outro tipo de característica. Magali é gulosa. É uma característica dela. A Mônica, a Mônica não tem muita paciência não, né, gente? É um pouquinho brava a Mônica. O que elas estão fazendo? Então, o que as duas estão fazendo? Será que elas estão brincando? Será que elas estão estudando? Será que elas estão conversando? Que monumentos são citados na história? Aí vocês vão botar o nome das duas torres que foram citadas na história. Mas cuidado na hora de escrever o nome, para não fazer que nem a Magali. Confundir pizza com pizza e eifel com eifel. Tá? Cuidado. As palavras parecem muito, mas de significado diferente. Gente, ter lido os verbetes das páginas 8 e 9 ajudou você a entender a história? Quer dizer, o que vocês leram anteriormente, estudaram anteriormente, ajudou vocês a entenderem melhor a história? Olha, acredito que sim, porque na hora que vocês leram, a memória de vocês, ó, ela foi lá atrás, na outra aula, onde nós já tínhamos conhecido esses dois monumentos. Explique o que causou a confusão que Magali fez em relação aos monumentos. O que que causou essa confusão? Será que foi a escrita, a maneira dela entender a palavra? Como a Magali reagiu quando a Mônica desfez a confusão? Então, quando a Mônica falou pra ela, tá doida Magali, e tal, aí como é que ela reagiu? O que que ela fez? O que que vocês vão fazer? Vão responder isso no caderno de português de vocês, tá gente? Porque no livro não vai ter espaço. Então, aí tá mandando conversar. Como nós não vamos poder conversar, eu não vou poder saber a opinião de vocês, o que que vocês entenderam sobre esse assunto. Vocês vão escrever no caderno. Agora, o próximo passo. Ligue as personagens principais da turma da Mônica aos seus nomes. Ah, essa daí é moleza. Agora, observe que esses nomes são escritos com letras maiúsculas, porque são substantivo próprio, nome de pessoas. Tia, mas são personagens. Mas são nomes próprios. O Cascão tem o próprio nome dele, ele é o único. Quando eu falar Cascão, vocês vão logo, ó, lembrar do personagem da turma da Mônica. Então, quem não lembra os personagens, eu posso até falar. Cebolinha, Mônica, Magali e o Cascão. Os quatro personagens principais da turminha da Mônica. Agora, a próxima atividade. Vindo aqui. Releia. Bom, então, meu sonho é ir até a padaria do Quinzinho mesmo, que tem tudo o que eu quero e fica logo ali na esquina. A última fala de Magali na história. De qual personagem é a fala acima? Acabei de falar a resposta, gente. Como você conseguiu saber isso? Não fala que foi a Tia Jélica que disse não, hein, sem querer. Como que vocês conseguiram saber disso? Volta lá no livro e responda. Observe este quadrinho. Eu morro de vontade de ir até a Itália e visitar a torre de Pizza. Pizza. No caso, o nome da torre é Torre de Pizza. Mas ela pensou na cabeça dela que fosse uma torre feita de várias pizzas, uma em cima da outra. Então, ela queria comer um pedacinho dessa torre. Olha a carinha dela, gente. Essa Magali é muito engraçada. A Magali realmente está no lugar ilustrado na cena? Então, vamos lá. Como você percebeu isso? Vocês vão observar a cena e ir lá na história e poder responder essa. Letra C. Qual é a expressão da Magali quando vê a torre de Pizza? No caso, a torre que ela elaborou no pensamento dela, né? A torre de pizzas, um monte de pizzazinha. Aí vocês vão ver. O que a Magali deseja fazer? É possível perceber isso somente pela expressão dela? Olhando para o rostinho da Magali, todos nós fazemos expressões faciais com o nosso rosto. Olhando para o rostinho dela, nós conseguimos entender o que ela pretendia fazer, mesmo sem ler. Será? Quando aparece... Um assunto importante. Na história, em quadrinhos, são usados recursos gráficos que indicam os movimentos, as emoções e as intenções das pessoas. Então, na história de quadrinhos, eles usam recursos gráficos, desenhos, formas de desenhos, que vão indicar, gente, o que a personagem está pensando, o que ela quer fazer, que forma ela está agindo. Observe bem esta última cena da história. Neste quadrinho, além da expressão do rosto, foram usados outros gráficos para indicar as reações da Mônica. Olha lá, a Mônica está assim, com uma cara de assustada. Olhando para o rosto, olhando para a Magali, sentindo assim, como assim? Não entendi, como? Mas também tem outros recursos gráficos, uns risquinhos assim, em cima da cabecinha dela, aqui do lado do rostinho, também tem uns parênteses, isso indica alguma coisa. O que os risquinhos acima da cabeça da Mônica representam? O que quer dizer isso? E a fumacinha atrás dos pés da Magali? Olha lá a fumacinha. Será que essa fumacinha quer dizer que a Magali foi lentamente até a padaria buscar o que ela requer? Ou será que quer dizer que a Magali foi rapidinho, foi apressada para a padaria buscar o que ela gostaria? É isso que eu quero que vocês me respondam. Número 6. Mônica e Magali conversam sobre o desejo de viajar. Então, nós já sabemos que a Mônica e a Magali estavam conversando sobre o desejo de viajar. Muito bem. Em quais países ficam a Torre de Pisa e a Torre Eiffel? Em quais países? São dois países. Quem não lembra, volta no texto 1, que lá tem a resposta. Mas vocês vão lembrar. Se vão escrever o nome do país, vocês vão usar a letra inicial maiúscula por ser nome próprio. Ok? Ninguém vai escrever com letra minúscula não, hein, gente? Por que a Magali menciona essas torres quando a Mônica fala da Europa? Por que a Magali pensa nessas torres quando a Mônica menciona Europa? Por que esses países ficam aonde? Muito bem. Em qual continente fica a padaria do Quinzinho? Gente, continente, nós sabemos que a turma da Mônica é do Brasil. Aí não vamos botar Brasil, porque Brasil é o nome do nosso país e não do nosso continente. Então, é um momento que vocês podem perguntar a um adulto ou pesquisarem. Em que continente fica o nosso país? E vocês vão escrever o nome desse continente com letra maiúscula, hein? Por que a Magali prefere ir para a padaria do Quinzinho? Por que que ela prefere ir? Ela falou lá na história por que que ela está preferindo ir na padaria do Quinzinho. Aí vocês vão escrever com suas próprias palavras. Muito bem. Então, gente, olha só. Nós agora vamos fazer essa atividade por dentro do texto. Vamos reler a história em quadrinho. Quem tiver dúvida sobre esses monumentos, podem voltar lá no texto 1, porque o texto 1 também indica direitinho falando sobre os monumentos. lembrando para vocês em que lugar eles estão, em que país eles estão, em que cidade eles se encontram. Toda a história desse monumento. É bom relembrar. E vocês? Vocês também gostam de viajar? Gostariam de conhecer algum país? Que tal vocês fazerem uma pesquisa virtual sobre alguns países que vocês gostariam de viajar? É bom a gente planejar o futuro. Mesmo que seja daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não importa. O importante é a gente sonhar. E até a próxima, tá? Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho